Eu não sei de vocês, mas eu amo booktag, gente. Hoje tem mais uma aqui no canal. Vamos lá! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Mais um vídeo de booktag. Gente, eu amo. Eu estou passionada. Acho que eu vou viciar nesse negócio de booktag. Adoro. Quando é um assunto que me interessa, então... Mas antes de começar, se inscreve se ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha. Assista aos vídeos. Pode ficar à vontade para comentar, para sugerir leituras, que na medida do possível eu vou ler. Tá bom? E fiquem à vontade. Se sintam em casa. Tá bom, gente? Eu vi essa tag. Se chama Café Literário. Achei a minha cara. Primeiro, porque eu amo café. Sou louca com café. Quem me conhece sabe. Segundo, porque eu achei que tem tudo a ver com o nome do canal, né, gente? Que é a xícara literária. Então, uma xicarazinha de café. Adorei. Eu vi a tag no canal da Flávia, do canal Estante da Flá. Vou deixar aqui o link com o vídeo dela. Mas a tag original é do canal que se chama A Doida dos Livros. Isso mesmo. Isso. A Doida dos Livros. Vou deixar também o link do vídeo da A Doida dos Livros, que é o original, na descrição. Pra vocês aí irem lá visitar. Então, eu vi a Flá fazendo. Achei interessante demais. Gostei muito. Achei minha cara e quis fazer também, gente. Eu tô adorando esse negócio de tag. Vocês não têm noção. Tô amando. Então, vamos lá. Acho que não vai demorar muito. São dez tópicos bem legais. Espero que vocês gostem. Fiquem à vontade pra fazer também, viu, gente? Quem quiser, quem gostar desse tema, pode pegar pra vocês. Aí, só não esqueçam de falar de quem que é original aí, que é da doida dos livros. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro. Café Expresso. Um livro curtinho de até cem páginas. Eu tentei não ser repetitiva, gente, com as outras tags que eu fiz, né? Então, eu peguei esse aqui, ó, que eu tenho aqui. Chama Tudo é Presente. Ó, propositalmente, tá? É cortado aqui. A autora é Maria Alzira Perestrelo. É um livrinho de poesia, gente. Eu ganhei da minha filha de aniversário. A minha filha também tem canal, gente. Vou deixar aí o link. Eu sempre deixo, viu, do canal dela aí pra vocês. E é um livrinho de poesia, muito bonitinho. Eu li algumas já, não li todas ainda. É bem bonitinho mesmo. Ele tem 74 páginas, gente, ó. São poucos. Acho que eu tenho uns dois ou três livros só de menos de cem páginas aqui em casa. Então, esse eu escolhi pra essa pergunta. Tudo é Presente. A próxima. Café Gelado. Um Livro com um Personagem Muito Frio. Bom. Pra esse, gente, eu escolhi... Quando eu fui olhar os livros aqui, de cara eu bati o olho nesse. Eu falei, não, vai ser esse. Porque dos que eu li, dos que eu tenho aqui... Eu tentei pegar livros que eu tenho aqui. É o que tem um personagem realmente de um coração de pedra. Que é esse aqui, ó. O Colecionador de Ossos. Do Jeffrey Diver. Diver. E, no caso, o personagem frio é o assassino. Que eu não vou falar o nome. Pro caso de ter alguém aí que não leu ainda, né? Ou não viu o filme. Então, é... O assassino, que é o Colecionador de Ossos. Gente, poucas vezes eu vi um assassino tão frio igual ele. Muito mesmo. Tem frio, assim, na questão, por exemplo... Pode ter um personagem frio na questão de romance. Acho que isso aí. Cada pessoa vai pensar num personagem de uma maneira, né? Eu pensei nesse porque eu bati o olho nesse livro aqui que eu lembrei. Então, eu escolhi esse personagem. Que é o assassino do Colecionador de Ossos. Que eu não vou falar o nome. Tá? A próxima. Café com Leite. Um livro infanto-juvenil que você ama. Ah, gente. Tem muitos. Tem muitos. Eu amo livros infanto-juvenis. Leio muito por causa da minha filha. Eu tenho os dela também. Mas não tinha outro pra eu colocar nessa tag. Todo mundo me conhece, sabe. Que eu amo Harry Potter. Esse é o primeiro. Harry Potter é a Pedra Filosofal. Minha filha tem essa edição, né? Esse box. Essa edição. Editora Roco, né? A Roco. É muito linda. E não tem como, gente. É imbatível. Livro infanto-juvenil. Pra qualquer idade. Qualquer idade. É a série Harry Potter. Não tem outro igual. Tá? Então, eu escolhi esse. Próximo. Café Feito no Corrador. Um livro clássico que você ama. Ai, gente. Essa foi difícil. Foi bem difícil. Porque tem muitos. Principalmente clássicos brasileiros. Que eu já li há muito tempo. Que eu gostei. Que eu não tenho. A maioria eu não tenho ainda. Quero comprar. Mas aí, entre os que eu tenho. Eu sempre dou preferência. Dos que eu tenho aqui em casa. Eu escolhi esse aqui, gente. Que é muito fofo. É um clássico. Eu acho que sim, né? Meu pé de laranja lima. Do José Mauro de Vasconcelos. Tá dando reflexo aqui, né, gente? Deixa eu passar pra cá. É um clássico, gente. Esse não tem como, né? A história do Zezé com o seu pezinho de laranja lima. E é uma história muito triste. Que toca o coração na gente. Né? Acho que todo mundo que lê nunca mais esquece. Eu li faz muito tempo. Até tenho vontade de reler. Minha filha lê. Eu faço pouco tempo. Achou bem triste também. Então, eu escolhi esse. Pra essa pergunta. Um clássico. Que eu amo. Meu pé de laranja lima. Próximo. Café Feito na Cafeteira. Um livro que você leu recentemente e adorou. Gente, todos os livros que eu tenho lido. Quase todos que eu li agora no mês de... Março. É. Eu amei. Eu dei sorte os últimos que eu li agora. Mas eu escolhi esse aqui. Porque eu acho que eu não vou fazer resenha dele no canal. Tem um outro que eu amei também. Mas eu acho que eu vou fazer resenha. Mas eu escolhi esse. Porque eu acho que eu não vou fazer resenha. Então, eu vim mostrar pra vocês. É Silvio Santos. A biografia. Terminei esses dias. Faz poucos dias. E amei, gente. É sensacional. Li rapidinho. Porque biografia é difícil da gente fazer resenha, né, gente? Então, eu não sei se eu vou fazer não. Mas... É sensacional. Eu amo biografias. Eu sempre falo isso aqui. Quem me conhece sabe. Ainda quero fazer um vídeo mostrando as minhas biografias. Tem algumas fotinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele com a primeira esposa dele. Não tem muitas fotos, não. Mas são bem interessantes as fotos. Ele com o bolso. Muito legal, gente. E é sensacional. A história dele é... É incrível. Aqui no finalzinho tem outras fotos também. Mas estão bem pequenininhas. Acho que não vai dar pra vocês verem, não. Ó. Quando ele era bem mais novo, né? Então, eu gosto demais, gente. De saber como foi a trajetória de pessoas que eu admiro, que eu gosto. Então, sempre admirei muito o Silvio Santos. Nem sempre eu aprovo os tipos de programa que tem no SBT e tudo. Mas não dá pra negar, né, gente. O poder dele. E o império que ele construiu, né? Que é o SBT. Então, a gente conhece a história dele desde antes dele nascer. Desde os pais dele. É muito interessante. Ele batalhou muito. Ele sempre foi um cara visionário. E ele construiu tudo com honestidade. E merece o nosso aplauso, realmente. É sensacional, gente. Quem gosta do Silvio Santos, pode ler. Que vai gostar bastante. Eu garanto. Viu? Então, esse eu escolhi pra essa pergunta. Próxima. Um livro que mexeu... Café forte. Café forte, essa. Um livro que mexeu com o seu emocional de tão forte que era o tema. Ah, gente. Essa não é nem o tema, né? Mas são os acontecimentos. Eu fiz resenha dele agora, recentemente. Que é o Caçador de Pipas. Eu escolhi esse. Teve outros também que me marcaram bastante. Mas esse aqui deixou marcas profundas. Profundas mesmo. Na minha alma, no meu coração. Já contei pra vocês aí na resenha, né? Quem não assistiu, assiste. Eu vou deixar nos cards aqui. Tá? Então, esse livro aqui marca qualquer pessoa. Com certeza. E eu escolhi esse. Próximo. Café fraco. Um livro que te decepcionou. Esse eu também não quis ser repetitivo. Nas outras textas também eu sempre mostrava o mesmo livro. Mas dessa vez eu escolhi esse que foi que eu li também mais recentemente. Já falei sobre ele aqui também, eu acho. Três vezes nosso. Me decepcionou. Quando a gente começa, a gente pensa que é uma coisa, mas é outra. Maneira como a autora escreveu a história, eu não gostei. Tinha tudo pra ser uma história bacana. Mas o formato com que foi escrito não me agradou. E o final não me agradou. Tá? É até bonita a carta, ó. Mas não me pegou. Não gostei. Esse é um cafezinho bem fraco. Café com adoçante. Um livro light pra ler em dias tensos. Ai, gente. Esse é difícil. Eu achei difícil de escolher. Dos que eu tenho aqui, eu escolhi esse. Eu acho que eu já mostrei também antes. O Diário de Bridget Jones. Da Ellen Fielding. Fielding. Gente, é um livro bem lightzinho. Ele é leve. Ele é gostoso. É uma comédia. Quem já leu, já assistiu o filme também. O filme perfeito. É bem fiel ao livro. É aquela comédiazinha gostosa. Com romance. Com amizade. Aqueles amigos loucos. Com uma personagem que é viciada em dieta. É muito gostoso, gente. Muito gostosinho de ler. A gente lê rapidinho. Ele é em formato de diário mesmo. Ela escreve como um diário. Essa edição que eu tenho é edição de bolso, tá, gente? Então, aqueles dias tensos. Que a gente quer uma coisa bem lightzinha pra ler. Eu recomendo. Eu leria esse com certeza. Ia me relaxar bastante. Acho que qualquer pessoa vai gostar. Tá? Então, eu escolhi esse. Próxima. Café com açúcar. Um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. Ah, gente. Essa é difícil porque tem tantos casais, né? Tantos, tantos clichês. Eu não gosto muito, assim, de romance. Aquele romance. Muito romance. Muito. Ali tá café com açúcar, né? A gente fala água com açúcar. Mas aí eu escolhi esse dentro dos que eu tenho aqui. Que é um casal que roubou meu coração, gente. Que eu sou apaixonada. Que é do livro Mistérios e Cupcakes. Da Paula Barros. Quem já leu sabe. Que eu tô falando do Gustavo e da Luísa. São os personagens principais. Gente, é muito fofo os dois. Desde o comecinho a gente torce pra eles. E tem aquela coisa toda de brigas. E alguém tentando atrapalhar o relacionamento dos dois. E os dois, né? Aquele amor sincero. Aquela coisa de querer ficar junto. É muito fofo, gente. Muito fofo. Pra mim seria um casal clássico, assim. Ficaria como um casal clássico. Porque eu sou apaixonada. Desde a primeira vez que eu li o livro. Eu me apaixonei pelos dois. Então é um dos meus casais preferidos da literatura. Com certeza. O Gustavo e a Luísa. De Mistérios e Cupcakes. Próximo. E a última, gente. Agora. Caputino. Um livro pra ler em qualquer momento. Bom, gente. Esse aqui eu nem pensei duas vezes, né? Um livro pra ler em qualquer momento. Pra mim. A Bíblia é sagrada. Claro, né, pessoal? É... Acho que é principalmente agora. Nesse momento que eu tô vivendo. Essa edição minha é da editora Ave Maria. E ele tá até assim, marcado. Eu marco bastante coisa nela, ó. Que mais dá pra ver. Mas é... Eu gosto. Eu gosto de marcar. Seja com marcador. Seja com caneta. Tá marcado de tudo quanto é jeito aqui, gente. Marco bastante coisa. Porque eu acho que aqui, gente. Estão todas as respostas. Pra todas as nossas perguntas. E tá a solução. Pra todas as nossas angústias, tá? Então é qualquer momento mesmo. Qualquer hora do dia. Qualquer coisa que você estiver fazendo. Você parar e ler a palavra de Deus. Eu acho que é... Conforta o coração da gente. Né? Quando a gente tá desesperado. Ou quando a gente tá agradecido por alguma coisa. Não é só pegar a Bíblia. Eu falo... Não adianta você procurar a Deus. Só quando você precisa dele, né? Quando você consegue aquilo que você quer também. Você tem que procurar pra agradecer. Então, independente da sua religião. De qualquer coisa, né? Eu acho que esse é o livro ideal pra ler em qualquer momento do dia e da vida. É essencial na vida da gente. Bom, gente. Essa foi a última. Vocês gostaram? Eu adorei essa booktank. Adorei. Não vou marcar ninguém. Porque a Flá não marcou. Né? E eu acho que essa tag é original também. Eu não vi até o final. Mas eu acredito que ela não marcou também, não. Então, eu até gostaria de marcar algumas pessoas. Mas eu fico com medo de deixar alguém de fora. Então, fica à vontade, gente. Quem tá assistindo aí. Se gostou. Gosta de café. Se identificou. Responde. É bem legal. São perguntas simples, né? Então, vou adorar. Vou adorar ver vocês respondendo. Tá bom, gente? Obrigada por terem assistido até agora. Até o próximo vídeo. Tchau.